Pertaleira, pesadão Eita, joia, os companheiros do mestrado e dois de cada uma Borró brilhante, é da pé, cara do borró Chapa E brulha Calembe e Cedês Tá sentado numa gata que apareceu no meu pai Ai que coisa linda, ai eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher é sonha Que eu sento na calçada só pra ver essa dona E o disco desse o nome é Raiane, essa menina Mas pra mim é vai, vai acabar com a minha vida Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Feita a mulher valente vai ficar tudo embaçado Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro Joels Bora, Joels do Varendal E ver as teclas É Vitor na guitarra e ali onde a percussa Eita, pesadão no rocal, Jo no rocal Chapa Forró brilhante Leandro Catinga pra toda a região Luta assinada com a gata que apareceu no meu bairro Ai que coisa linda, aí eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher é sonha Que eu sento na calçada só pra ver essa dona E eu descobri seu nome é Raiane, essa menina Mas pra mim é vai, vai acabar com a minha vida Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Eita, não leva a mente, vai ficar tudo embaçado Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Luta assinada com a gata que apareceu no meu bairro Ai que coisa linda, aí eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher é sonha Que eu sento na calçada só pra ver essa dona E eu descobri seu nome é Raiane, essa menina Mas pra mim é vai, vai acabar com a minha vida Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Eita, mulher valente, vai ficar tudo embaçado Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 mas sobrar só pro meu lado Eita, mulher valente, vai ficar tudo embaçado Rapaz, isso aqui é uma detaleira pesada Doente cativa pra toda a região Tem mais ninguém não Exato Chuta e misturada com o paredão mestruado de caraúbas Bora, joelho, os cachorros Saqueira de Ternasteca fazendo um solinho maravilhoso Luiz da guitarra Bora, meu parceiro Mauro Ivan O astro, o rozeiro O sonso e o zero divino Galera, que desjuga a gente aí Tamo junto Com o Roblo e a gente Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço e tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Perdoou, não ama mais ninguém Mas amorece esse bem Mas amorece esse bem, meu bem Me dá uma chance pra mim Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer ama Amor, no jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço e tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Acosta e tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama, metaleira Eita, estraforrozeiro do São José do Divino Um abraço pra você, meu parceiro Mauro Ivan Da metaleira pesadão Porralhete O Ebra Catinga pra toda a região Chama Um abraço pra você, meu querido Tamo junto Galém, o seu Deus É, agora todo sexto é uma Que eu te calou na mão lá do interior Mas fui morando na cidade Procurar melhor Mas encontrei amor Uma novena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com um homem O jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E aí nasceu o amor Nenhum adulto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou Nenhum adulto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou Como é que é? Iguê das teclas Vê da guitarra Ariônia Pergou-se Joro Rocão Forró brilhante A metaleira pesadão Ela mora todo o sertão Na que eu ficava na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Pra curar melhor Encontrei amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com um homem Do jeito que ela me olhou Do jeito que ela me olhou Começando a se contar E nem nasceu o amor Nenhum adulto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Não se preocupe, negra Desistir, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desistir, não vou Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra Que o negócio aqui é bom Borró brilhante Doito cativa pra toda a região Exato Isso aqui é a palavra brilhante Fazendo o maior balançado da região Um abraço pra meu parceiro DJ Claudio Mix A galera que divulga Borró brilhante Um abraço pra você, meu rei Tamo junto Galém e o seu Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Do pé da senha Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Tanto pra vou casar Mas eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Um abraço pra você, meu rei Tanto pra você, meu rei Tanto pra você, meu rei Tanto pra você, meu rei Não vai faltar Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Do pé da senha Pra gente morar E eu vou pedir sua Vou pedir seu pão Pra gente casar Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Vou pôr a minha cadeira Pesadão Corró brilhante Show! Tá aqui a corró brilhante A Metaleira Show! O abraço pro Arnaldo do Paredão Na curtição, galera de Cágaros Um abraço pra tu, legão Na metaleira, traz a mão Valeu, mil cemês Eu vou manter mensagem no grupo Com uma interrogação Vem aqui, vai beber hoje Por favor, levante a mão Vem de semana no sítio Já sabe que é desmantelho Só vinha virando o link E o paredão toca a pisilha Vou manter mensagem no grupo Com uma interrogação Vem aqui, vai beber hoje Por favor, levante a mão Vem de semana no sítio Já sabe que é desmantelho Só vinha virando o link E o paredão toca a piseira Joga água, não Joga água Joga água Joga água no chão Avisa que chegou Porra brilhante e pesadão Joga água Que é grande o desmantelho Avisa que chegou Aqui o chefe do piseiro Joga água Joga água no chão Avisa que chegou Porra brilhante e pesadão Joga água Que é grande o desmantelho Avisa que chegou O paredão na curtição Junto aqui com a metaleira pesada Porra brilhante e pesadão Porra brilhante e pesadão Eu mandei mensagem no grupo Com uma interrogação Vem aqui, vai beber hoje Por favor, levante a mão Vem de semana no sítio Já sabe que é desmantelho Vem a virando o link E o paredão toca piseiro Vem a virando o link E o paredão toca piseiro Joga água Joga água Joga água no chão Avisa que chegou Porra brilhante e pesadão Joga água Que é grande o desmantelho Avisa que chegou Aqui o chefe do piseiro Joga água Joga água Joga água Joga água Avisa que chegou Porra brilhante e pesadão Joga água Que é grande o desmantelho Negócio é bochão Joga água Joga água Joga água Joga água Joga água Vou manter mensagem no grupo Com uma interrogação Vem aqui, vai beber hoje, por favor, levante a mão Vem de semana no sítio, já sabe que é desmantelo Só vinha virando o litro e o paredão, toca piseiro Não tem mensagem no grupo ou a interrogação Vem aqui, vai beber hoje, por favor, levante a mão Vem de semana no sítio, já sabe que é desmantelo Só vinha virando o litro e o paredão, toca piseiro Joga água, joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, pegando o desmantelo Avisa que chegou aqui o chefe do piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, pegando o desmantelo Avisa que chegou o paredão na cozição DJ das teclas Pesado As fina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O pó, o pó, o pó, o pó, o pó, tem que ser do interior A pota vai chamando e a poeira, ela é do dor As fina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar Poeira, o poeira, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, o respeito desmantelo Poeira levantando, o respeito desmantelo O pó, 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 tem que ser do interior A pota vai chamando e a poeira, ela é do dor As fina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O pó, o pó, o pó, o pó, tem que ser do interior A pota vai chamando e a poeira, ela é do dor As fina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar Poeira, o paredão, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, o respeito desmantelo Poeira, o paredão, o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmatelo Forró, brilhante, pesadão, chama Saquei aberto, aleiro, ventre, gatilho, levantou na região Viver nas teclas, vento na guitarra, de ouro vocal Aliões na percursa Edivana reta, guarda O forró pra se pão tem que ser do interior A boca lá chamando e a poeira levantou As finas tudo doida aqui tá querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra lascar O forró pra se pão tem que ser do interior A boca lá chamando e a poeira levantou As finas tudo doida aqui tá querendo dançar No paredão tocando e nós botando pra lascar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmatelo Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, que o negócio é bom A metaleira pesa até Chama O dia chama nas tegas, que o negócio é bom Ó o brilhante, a metaleira, show Eita, paredão de ferro de Cacima 2, segura botão